Com o passar dos anos, as partes plásticas do carro vai perdendo a cor, ficando esbranquiçadas. Mas quais os cuidados que você deve ter na hora de cuidar do seu carango? A gente está aqui hoje com o Gandhi William, que é especialista em deixar o carro brilhando. Deixar o carro do jeito que você gosta, telespectador do alto mundo. Gandhi, hoje a gente está falando das partes plásticas. Quem tem um carro esbranquiçado tem como prevenir ou solucionar esse problema que aparece constantemente em alguns carros? Principalmente por conta da nossa temperatura, o sol que desgasta essas partes plásticas? Tem como prevenir. Aqui eu sempre faço com meus clientes um trabalho de conscientização. O carro, em primeiro lugar, ele tem que ter uma prevenção, principalmente para a gente que tem uma temperatura bastante elevada. As partes plásticas hoje são, além da pintura, a parte que mais sofre o dano. Ela já começa a ficar esbranquiçada. Então, tem produtos no mercado que têm uma durabilidade menor, tem outros que têm uma durabilidade bem maior. Agora, vai do cuidado do cliente, como eu sempre oriento ele. Hoje a gente mostrou aqui no programa o processo que você fez em uma das partes plásticas. O antes e o depois e a questão da impermeabilização da água. Acaba valorizando e dando uma vida útil maior para essa peça. Sim. Esse produto hoje no mercado, ele é um dos... Tem uma aceitação bem melhor, né? Eu fiz aqui um 50-50 para mostrar para o pessoal de casa que a peça aqui está um pouco já gasta, né? Até pelo tempo do carro. Mas aqui a gente já trouxe ele praticamente 100% da vida útil dele, né? Ele vai estar uma durabilidade aí bem... De uns seis meses já está garantido, né? E o produto, ele é impermeabilizante, né? Você viu aí que a água bate e ela já escorre para não juntar marcas. Olha, existem muitos produtos no mercado. Um dele que é muito usado e não sei se é aconselhável, é você que vai nos dizer, o silicone. Ele é vilão, é mocinho. É bom passar o silicone nas partes plásticas, tanto interna como externa do carro? Bom, isso é um agravante bem horrível, né? Vamos dizer assim. Porque o silicone, o cliente tem até a boa intenção de estar dando aquele, vamos dizer, o grau no painel, deixar pretinho. O cliente sempre tem as melhores da intenção com o carro dele, né? Mas o silicone, se você observar em alguns carros, o sol já passa a... ele já passa a ressecar a peça, né? Para quem está querendo deixar o painel pretinho, o silicone não é a boa ideia, não. Não é recomendável. Já esse produto que você mostrou para a gente aqui, ele é com base em vidro. Explica direitinho como é que funciona esse tipo de produto. Esse é um produto que ele, no mercado hoje, ele está mesmo padrão, é o melhor, é o mais topo que existe, né? Quais as vantagens dele em relação a outros produtos? Olha, é até, digamos assim, até gritante. Você não tem comparação, né? Porque hoje no mercado você passa, digamos, um silicone ou um produtozinho mais... Por mais profissional que ele seja, o revestimento de vidro, ele já vem com propriedades de proteção em alto escalão, vamos dizer assim. Bem mais vantajoso, né? Então, ele é incomparável, falando em termos de vantagens, né? Aí, se você gosta de ver seu carro sempre brilhando, esqueça o silicone e confira sempre as dicas aqui do AutoMundo.